Olha o rolo de mistério que Deus vai desenrolar Tem dons espirituais que Jeová vai te entregar O altar está fumegando e eu não posso me conter O azeite quente está descendo, profeta Deus quer usar você Ele te manda marchar, você não pode recuar Ele te manda pelejar, você não pode fracassar Ele te manda marchar, você não pode recuar E ele fala pra igreja que a ordem é pra marchar Igreja ouça os passos do varão, ele vem caminhando na congregação Igreja sinta os passos do varão, ele vem caminhando em meio a multidão Fala com autoridade, o seu nome é Jeová E ele diz para a igreja que a ordem é pra marchar Marcha, 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 marcha A ordem é pra marchar Marcha, 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 marcha Marcha, marcha, a ordem é pra marchar Marcha, 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 marcha A ordem é pra marchar Ele manda a igreja marchar Manda com autoridade A ordem é pra marchar Ele te manda marchar Você não pode recuar Ele te manda pelejar Você não pode fracassar Fala com autoridade Ele é o general E ele diz para a igreja Que a ordem é pra marchar Marcha, marcha, marcha Marcha na presença de Deus Marcha com o varão Marcha, marcha na presença de Deus Marcha, marcha A ordem é pra marchar Igreja ouça os passos do varão Ele vem caminhando na congregação Igreja sinta os passos do varão Ele vem caminhando na congregação Marcha, marcha na presença de Deus Marcha, marcha na presença de Deus Marcha, marcha na presença de Deus O seu nome é Jeová E ele diz para a igreja Que a ordem é pra marchar Marcha, marcha, marcha com o varão Marcha com o varão Com a bandeira de vitória na mão Marcha, marcha, marcha com o varão Marcha com o varão Com a bandeira de vitória na mão Marcha, 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 marcha A ordem dele é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar A ordem de Deus é pra marchar É pra marchar Pra marchar, marcha, marcha e backs pra marchar Marcha com o varão Não é pra marchar Semplicar 时间 tem 38 Versa